O Ronaldo tem um feeling e uma certeza Eu tenho um feeling e uma certeza O meu feeling é que a nossa seleção vai estar em grande A certeza que o meu dinheiro vai continuar a render no bens É garantido Faça como o Ronaldo Subscreva a conta Rendimento CR Um depósito a prazo com taxas crescentes Onde o seu dinheiro rende até 3,75% no último ano Quem sabe sabe e quem tem a certeza é que sabe